A CIDADE GUARIBA Essa terra aqui, a cidade de Guariba, era a terra que os filhos choravam e o pai não dava jeito. Aqui nós vivíamos isolados, não tinha uma ambulância para pegar um doente. Água não tinha, comida muito pouca. A gente tinha que subir lá nos olhos d'água para esperar aquela aguinha que ia minar da serra para poder pegar para a família. Passava noite e dia naquele lugar. Tinha gente que fazia era desmaiar, de fome, de sono. Meu amigo, o povo daqui não tinha aparência de gente, não. Não tinha. Depois que veio o presidente Lula, favoreceu muito. Botou água para nós. Quando o cartão bolo da família chegou, todo mundo se estava deitado e se levantou. Nós agora vamos viver. Ali você comprava a carne, o arroz, o óleo. E uma chinela que nós não tínhamos. E uma chinela que não tinha. Deu saúde, deu moradia para muita gente. Estamos felizes, com as barrigas cheias, com a água na casa, tomando banho. Tudo bonito, os velhos, as crianças. Esse dinheiro não circula mais. O povo tem vontade de comer, mas como é que ele vai comer? Ele vai me comprar aqui, vai me pagar de que jeito? Nunca teve um presidente aqui como o velho Lula, não. Diga a ele que vem nos acudir que nós estamos no Abadão. Tchau. 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 Tchau.